Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tenho um vídeo muito legal sobre TFT pra vocês Eu estava fazendo uma live e tudo mais E aí eu fiz uma comp muito divertida Que consiste em 6 assassinos, 4 ninjas, 3 mestres das lâminas E eu quero ensinar essa comp pra vocês e mostrar como eu cheguei nela Porque é uma comp muito legal, muito forte pra ranked e muito divertida Como eu tava em live, a dinâmica do vídeo vai ser um pouco diferente Eu pulei um pouquinho aí o early game Porque no early game, galera, o foco é você ter os assassinos pra se manter vivo no jogo Ter pontos Mas eu vou mostrar um pouquinho de como eu fiz isso Quem eu equipei, quem foram meus carries e como eu cheguei nessa comp Que eu acho que se você fizer, você vai se dar bem nas ranked, beleza? Então, já se inscreve no canal, deixa um like, compartilha o vídeo com os amigos E bora que bora pro vídeo que tá muito legal essa comp pro TFT Meu Deus Parem de pegar meus campeões, seus chatões Deixa eu dar um biscoitinho pro Goku Aqui, tá na tela, eu tô pra uns 3, Damião Eu agora vou deixar a grana subir Adoro a Evelyn, mas tem vezes que ela ulta meio errada Eu não sei, que ela dá uns bug do milênio Acho que eu não mato esses Krug Sempre que eu faço comp de assassino, eu perco pros Krug e pros Lobos Não, pros Lobos não, pros Krug A Evelyn e a Nidalee que me carregarem Ganhei, ganhei Eu acho Meu Deus, Evelyn, seu lixo humano, escroto Ah, velho, não, não é possível Item que é bom O jogo não Opa, agora sim, vou reclamar Uh, moleque Anjo Guardião Sedenta Shojin Nossa, eu vou pôr na K ali isso Um, dois Ah, mano, acho que vale pôr a K ali agora, hein Perder Não, não vale, não Ah, eu não sei, na real, velho Ganhei 6 assassinos E aí, mano, perder isso aqui na K ali Posso pôr desarme no Zed também, mano Vou fazer isso no momento E o resto eu deixo uma Shojin e um Rabadão pra K ali Seria muito bom, velho Ah, mano Sem zoar, velho Quem joga de... O Pyke tá away O Pyke tá away O Pyke desistiu de jogar Deu 60 de dano Mais um round que eu posso perder Eu ainda tenho bastante vida A K ali no lugar do Zed É, seria ideia Mas, pô, o Zed tá mó forte, mano Caralho, a Katarina Eu tô por muito tempo Foi muito bom Ah, meu Zed fica away, cara Meio dele andar Cabeça de ovo Ele não anda Último round que a gente pode perder A partir de agora a gente tem que jogar Com os juros que a gente tem Pra upar essa experiência E dar essa experiência Vencer o jogo Se eu for perder Eu não vou pôr na K ali Eu vou pôr na Katarina O Rabadão E a Shojin Sei lá E fosse Seja o que Deus quiser O que me flode De não ter ninguém na linha de frente É que eu não tô conseguindo fazer Os adversários andarem Meu Deus Milha Deu bom Deu bom, deu bom Agora, a gente vai gastar o ouro Só pra evoluir, velho Só vou comprar o que aparecer E só, tipo, evolui, 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 evolui Experiência Se aparecer alguma coisa eu compro Se não, evolui, 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 evolui Eu preciso de mais dois níveis Preciso até chegar no nível 8 E até o nível 8 é muito dinheiro São 48 Pro outro nível E o quanto eu vou ter esse nível aqui Que que vem, que que vem Nossa, demônio Caralho, isso aqui é bom Vamos pegar, né Vamos pegar Ah, pô, o Roberto não pegou Roberto não pegou Roberto não pegou Eita, eita Que mais Virar demônio É legal Eu posso colocar Deixa eu ver em quem Quem vai atacar bastante Zed? Pra tirar mana Interessante, né Que já tem a Já tem a Evelyn Próximo round Se eu não perder Ah, aí os caras do The Order Esse cara tá me dando muita dificuldade, velho Tipo, ó Os meus bonecos ficam away, cara Tipo, a Evelyn tá away Ah, é roleplay isso, né Mano Ela ficou travada E não tinha nada Travando ela Ó Eu acho que agora Vale a pena fazer uma parada Pronto Isso Isso E isso Com Isso E isso Composição fechada Aqui lá Seis assassinos Quatro ninjas Ó A comp que foi mais forte Durante todo o Twitch Ravis Glow Hoje e ontem Foi Três assassinos Quatro elementalistas É Três elementalistas Três assassinos E eu não lembro qual que era O que tinha Nas outras coisas Mas acho que pegava demônio e tal Mas o foco eram Os elementalistas e os assassinos Era muito forte Nossa, vai fazer um coração congelado No Zed Ou no Pyke Que vai lá Nossa, na Katarina Não, na Katarina não Na coisa, né Problema de colocar Não, não Se ela começar com a mana cheia É ruim, tá A Akali começar com a mana cheia É ruim Acho que eu vou colocar na Katarina Vou colocar na Katarina Nossa, espontade Esse carinho Mais uma Evelyn aqui Mas é aqui que eu vou vender O Kha'Zix Vou colocar Ah, né Não vou pôr o Kha'Zix no jogo Mais um Kha'Zix Precisa da Akali Ah, é Akali Todo mundo gosta de Brits Crank, né Véio Pô, a galera na Ranked Adora Brits Crank Você já está louco A Kha'Zix deu 5 Kha'Zix Mesmo com esse RNG Meio quebrado É bom como eu tive Então Eu acho que o RNG Vai fazer parte do ATFT Eu tenho certeza Que a Karate vai diminuir A maneira como o RNG funciona Mas No momento Eu acho que está um pouco Quebradinho sim Cara, acabou É isso Minha comp é essa Não tem muito o que fazer Comp de assassino Vamos que vamos Estamos top 5 Eduardo, boa noite Por que você está Tão sério, é feito o Rank? Tão sério não Eu estou bravo com o Goku Eita, tem um monte Eita, quanto carry É, mas a Akali É, sacanagem Quanto a Akali é forte Mais um que foi pro saco A Akali deu 7 mil de dano Essa armadura ainda caiu Caiu como uma luva Para ela Caiu como uma luva Não, né Caiu como uma armadura Top 4 Top 4 Ganhamos pontos Isso que importa agora Vou dar mais uma Veio outra Akali Mas eu não vou comprar A Akali Não vou fazer uma Akali 3 Nesse momento do jogo Preciso guardar dinheiro Para tentar fazer Quem sabe a Evelyn A Evelyn Vou guardar juros Cara, ganhei? Perdi? O que aconteceu? Nossa, eu vou perder Caraca Esse Volibear Preciso de um Head Buff Dragão Nossa, aqui tem merda No meu dragão Ai, ai Carrapato Não tem pai Opa, Kali Que item ruim Nesse dragão, não? Vamos lá Que só os críticos Subindo dos assassinos 20 danos adicionais Também um mestre das lâminas Eu tenho só um Mestre das lâminas Quem é? É o Shen que eu tenho Colocar mestre das lâminas Em quem? No Zed? Vou colocar no Zed Dá mais dano de ataque O Zed também Não, vou guardar Se eu conseguir ouro o suficiente Eu vou passar de level E faço todo mundo Virar mestre das lâminas Só que, mano, é 50 de ouro Tô quase vendendo Essa Evelyn Pra ganhar dinheiro Pro juros Tô quase não Eu vou vender Vou colocar o Yas Ó, vale 5 também Próximo eu vou pra 20 Eu vou precisar de 44 44 São 44 de ouro 44 experiências 44 de ouro Preciso de 44 de ouro No momento Depois desse round 44 de ouro Hum, tô contra o Dark Ganhei 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 tranquilamente Não vou eliminar ele Porque esse cara tem vida pra caramba Nossa, minha carinha Dez mil de gold Tem mil Vamos guardar Vamos guardar dinheiro 44 de gold Na próxima Se eu ganhar Eu vou ganhar Mais nove Com mais um Eu vou pra 40 Aí já dá pra vender a Evelyn E garantir Então mais uma Só não posso perder o jogo agora E aí eu coloco o Yas Pronto Aí eu vou fechar a comp Com nove bonecos Três mestres das laminas Meu amigo Vai ser uma comp Ó Tininda Melhor comp Olha, bot Nice Nice A chance de eu ganhar é altíssima Contra a bot Ainda posso pegar um item Posso pegar um item pra Catarina Um rabadão pra Catarina Ou Se tiver um item pronto Pro Yasuo Seria bom Nossa, cara Sabe o que eu posso pegar? Se eu pegar um attack speed Pra Pra Akali Ela faz dançarina Fantasma, velho Ou uma vida Faz red Um x1 Vou pegar o attack speed, velho Fazer dançarina Fantasma Vamos lá, clã Du, 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 du Du, du, du Ainda ganhei o mestre das laminas Esse cara puxa o Shen Puxa o Shen E seja o que Deus quiser Verdade, né? O Red eu fuderia o vólio do cara Pode crer, mano Tá certíssimo, eu errei Errei feio Errei feio nada Olha o que faz a minha Akali Meu amigo Uma aula de Akali Oito mil de dano, velho Opa, outra Evelyn Pensou fazer uma Evelyn 3 no finalzinho? Cara, legal porque assim O Zed tá de Blade Master Ele tem Blade Master E quem tá mais de Blade Master é o Shen Ele mudou o Blitz de lugar? Não, ele continuou com o Blitz no mesmo lugar O Blitz dele tá puxando Tá puxando o meu Shen, o Blitz dele? Eu não vi na real Que puxou o meu Shen, foi o Blitz dele que puxou o meu Shen? Quer dizer, foi o Shen que o Blitz puxou? Deixa eu ver Foi Puxar o Shen tá ótimo É, agora eu vou liberar o cara, ficou livre Mas meu Iaço tá lá também, fazendo estrago Ganhei Melhor compis da história do mundo É isso então galera, obrigado por terem assistido a mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado dessa composição Façam, usem e abusem aí dessa composição em casa, beleza? Joguem ranqueada e ganhem elo com ela Eu vou deixar dois vídeos aqui no canto Vai lá, assiste Continua no canal, vai Continua, continua assistindo o vídeo Continua aqui, clica, clica, clica Beleza? Valeu, muito obrigado Até o próximo, fui!